Você sabia que um simples ingrediente natural que pode estar na sua cozinha é um antifúngico promissor para combater a candidíase? Hoje, vamos explorar 5 maneiras incríveis de usar o óleo de gergelim para vencer essa batalha de uma vez por todas. Oi, pessoal! Bem-vindas de volta ao nosso canal. Se você está cansada de lidar com os desconfortos de infecções por fungos e busca alternativas naturais que realmente funcionam, você clicou no vídeo certo. A candidíase é um problema comum, mas muitas vezes frustrante, que afeta milhões de mulheres. E encontrar uma solução eficaz pode ser um verdadeiro desafio. Mas por que o óleo de gergelim? Estudos científicos recentes revelaram que o óleo de gergelim possui propriedades antifúngicas, anti-inflamatórias e antioxidantes poderosas. Isso significa que ele não apenas combate o fungo causador da candidíase, mas também fortalece o sistema imunológico e reduz a inflamação. No vídeo de hoje, vou mostrar para você cinco maneiras práticas e eficazes de usar o óleo de gergelim para tratar a candidíase. Desde aplicações diretas até combinações com outros ingredientes naturais, essas dicas são baseadas em pesquisas e experiências reais. Fiquem comigo até o final e prometo que você sairá daqui com um conhecimento valioso e soluções naturais que podem transformar a forma como você lida com a candidíase. Vamos começar com uma das formas mais simples e diretas de usar o óleo de gergelim, a aplicação pura. Mas antes, uma perguntinha rápida. Você sabia que o óleo de gergelim tem sido usado por séculos na medicina tradicional por suas propriedades curativas? Isso mesmo, meninas! Não estamos falando de algo novo ou experimental, mas de um remédio natural com uma longa história de sucesso. A candidíase, como muitas de vocês sabem, pode causar sintomas típicos de inflamação como coceira intensa, vermelhidão e irritação. É um desconforto que ninguém merece passar, certo? E é aí que o óleo de gergelim entra em ação. Por possuir compostos antifúngicos potentes, ele ajuda a inibir o crescimento do fungo candida, proporcionando alívio rápido e eficaz. Então, como usar o óleo de gergelim puro? É super fácil! Primeiro, certifique-se de que o óleo de gergelim que você está usando é de alta qualidade e 100% puro. Isso é crucial para garantir a eficácia do tratamento. Agora, vamos à aplicação. Para a candidíase genital, aplique de uma a duas gotas do óleo diretamente na área afetada. Faça isso duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Aplique suavemente com os dedos limpos ou com a ajuda de um algodão. E se você tem pele sensível ou está preocupada com possíveis irritações, uma dica é diluir o óleo de gergelim em um óleo carreador, como o óleo de coco. Isso ajuda a suavizar a aplicação sem comprometer os benefícios antifúngicos. É importante continuar o tratamento por pelo menos 7 a 10 dias. Ou até que os sintomas melhorem significativamente. Lembre-se de ser consistente e paciente, pois os resultados podem variar de pessoa para pessoa. Então, amigas, essa é a primeira maneira de usar o óleo de gergelim para combater a candidíase. Fácil, não é? Agora que já sabemos como usar o óleo de gergelim puro, vamos falar sobre uma combinação poderosa. Óleo de gergelim com óleo de coco. E você sabia que o óleo de coco também é conhecido por suas propriedades antifúngicas? Isso mesmo, meninas! Quando combinamos esses dois óleos, estamos criando uma dupla dinâmica contra a candidíase. Então, por que essa combinação é tão eficaz? O óleo de coco contém ácido láurico, um composto que combate diretamente o fungo cândida. Quando misturado com o óleo de gergelim, os benefícios se potencializam, criando uma barreira ainda mais forte contra a infecção. Vamos ao passo a passo de como preparar e aplicar essa mistura poderosa. Primeiro, separe uma colher de sopa de óleo de gergelim e uma colher de sopa de óleo de coco. Certifique-se de que ambos os óleos sejam puros e de alta qualidade. Em um recipiente limpo, misture bem os dois óleos até obter uma solução homogênea. Agora, vamos à aplicação. Para a candidíase genital, aplique a mistura na área afetada com o algodão limpo. Faça isso duas a três vezes ao dia, de manhã à tarde e à noite. Aplique suavemente, garantindo que a área esteja completamente coberta pela mistura. Essa combinação não só combate o fungo, mas também ajuda a aliviar os sintomas desconfortáveis, como coceira e irritação, graças às propriedades anti-inflamatórias do óleo de coco. Lembre-se de seguir este tratamento por uma a duas semanas, ou até que os sintomas melhorem significativamente. Agora, vamos falar sobre uma técnica para a infecção por fungos na boca, o bochecho com óleo de gergelim. Mas antes, um fato curioso. Você sabia que na medicina ayurvédica, uma prática chamada oil pulling é usada há séculos para melhorar a saúde bucal? E adivinhem só? O óleo de gergelim é um dos óleos preferidos para essa prática. A candidíase oral, também conhecida como sapinho, pode ser extremamente desconfortável, causando lesões brancas na boca, dor e dificuldade para engolir. É aí que o bochecho com óleo de gergelim entra em cena, ajudando a combater a infecção de forma bem eficiente. Vamos ao passo a passo de como realizar essa prática de forma correta. Primeiro, separe uma colher de sopa de óleo de gergelim. Agora, coloque o óleo na boca e bocheche por cerca de 1 a 2 minutos. Não se preocupe se no começo pareceu um pouco estranho. É normal se acostumar com a textura e o sabor. Enquanto bochecha, faça movimentos suaves e constantes, garantindo que o óleo passe por toda a boca, incluindo entre os dentes e ao redor das gengivas. Depois do tempo recomendado, cuspa o óleo fora. Lembre-se de não engolir o óleo, pois ele terá absorvido toxinas e fungos da boca. Repita esse processo duas a três vezes ao dia, de preferência de manhã e à noite, para obter os melhores resultados. Continuar com esse tratamento por uma a duas semanas pode ajudar a reduzir significativamente os sintomas da candidíase oral. Além disso, o bochecho com óleo de gergelim pode melhorar a saúde geral da boca, combatendo outros patógenos e ajudando a manter o hálito fresco. E aí, meninas? Prontas para experimentar essa técnica milenar? Continuem assistindo, porque a próxima dica é incrível. Vamos continuar explorando o poder do óleo de gergelim, mas, desta vez, combinando-o com um aliado muito especial, o óleo essencial de orégano. Antes de mergulharmos nessa combinação poderosa, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês sabiam que o óleo de orégano é considerado um dos antibióticos naturais mais potentes? Exatamente! Ele tem propriedades antifúngicas, antibacterianas e antivirais impressionantes. Essa combinação é particularmente útil para tratar a candidíase oral, mas também pode ser usada para infecções em outras partes do corpo. Vamos ao passo a passo de como preparar e aplicar essa mistura. Separe uma colher de sopa de óleo de gergelim puro. Depois, adicione uma gota de óleo essencial de orégano. É importante usar apenas uma gota, pois o óleo de orégano é extremamente concentrado e potente. Misture bem os óleos em um pequeno recipiente. Certifique-se de que a mistura está homogênea antes de aplicá-la. Para a candidíase oral, aplique a mistura diretamente nas áreas afetadas da boca usando um cotonete. Faça isso com cuidado para garantir que você está cobrindo todas as lesões brancas e áreas inflamadas. Repita essa aplicação duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Deixe a mistura agir por alguns minutos antes de comer ou beber qualquer coisa. Para outras formas de candidíase, como a cutânea, você pode aplicar a mistura diretamente na área afetada com um algodão limpo duas a três vezes ao dia. Essa combinação não só combate o fungo, mas também ajuda a reduzir a inflamação e acelerar a cicatrização das áreas afetadas graças às propriedades anti-inflamatórias do óleo essencial de orégano. Lembre-se de continuar o tratamento por sete a dez dias ou até que os sintomas melhorem significativamente. A consistência é importante para obter os resultados esperados. E aí, pessoal? Não é incrível como podemos potencializar os benefícios do óleo de gergelim com essa combinação? E agora, vamos falar sobre mais uma combinação poderosa. Óleo de gergelim com óleo essencial de melaleuca, também conhecido como Tear Tree Oil. Essa mistura é particularmente eficaz para candidíase e cutânea, que pode causar coceira, vermelhidão e desconforto na pele. Vamos ao passo a passo de como preparar e aplicar essa combinação mágica. Primeiro, separe uma colher de sopa de óleo de gergelim puro. Adicione duas gotas de óleo essencial de melaleuca. Lembre-se de não exagerar, pois o óleo de melaleuca é muito potente e pode causar irritação se usado em excesso. Misture bem os óleos em um pequeno recipiente até criar uma mistura homogênea. Para aplicar, utilize um algodão limpo ou um pano macio. Umedeça o algodão com a mistura e aplique suavemente na área afetada. Certifique-se de cobrir toda a região com uma camada fina da solução. Faça essa aplicação duas a três vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. A consistência é crucial para garantir que os compostos ativos dos óleos atuem de maneira eficaz. Além de combater o fungo cândida, essa mistura também ajuda a reduzir a inflamação e a promover a cicatrização da pele graças às propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes do óleo de melaleuca. Continue o tratamento por uma a duas semanas ou até que os sintomas desapareçam completamente. Se notar alguma irritação, reduza a quantidade de óleo de melaleuca ou faça uma diluição maior. Essa combinação não só ajuda a combater a infecção, mas também alivia os sintomas desagradáveis da candidíase cutânea, proporcionando um alívio quase imediato. Meninas, agora que vocês já conhecem cinco maneiras incríveis de usar o óleo de gergelim para combater a candidíase, é hora de colocar essas dicas em prática e começar a cuidar da sua saúde de forma exemplar com esse auxílio da natureza. Lembre-se sempre de fazer um teste de sensibilidade antes de usar qualquer óleo essencial e de consultar um profissional de saúde se tiverem alguma dúvida ou condição de saúde específica. Se vocês gostaram dessas dicas e querem ver mais conteúdos como este, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Deixem nos comentários as suas experiências com tratamentos naturais para a candidíase e compartilhem suas dúvidas. E claro, não se esqueçam de conferir os outros vídeos do canal para mais dicas de saúde e bem-estar. Obrigada por assistir até o final. Cuide-se bem até o próximo vídeo.